Sr. José da Silva, para o senhor, o que representa hoje esse momento? Eu agradeço a Deus, já que eu perfeito se agradeço, eu vou dar o que está comigo. Era algo que vocês esperavam bastante já, né? É, com certeza, há muitos anos. Foi uma grande luta aí, realmente, até conseguir? Grande luta, mas consegui, graças a Deus mesmo. Obrigado.